Olá, Toro! Bem-vindos à vossa leitura. Toro, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. 15 de Outubro a 15 de Novembro. Para leituras pessoais, só para a vossa energia, tem tudo no meu site. Pessoais, Amor e Carreira. O site está abaixo na descrição deste vídeo. Uma oferta da flor carnívora. Pode morder. Uma oferta, é uma tentação. Então, mas vocês precisam de limpar o vosso espaço, limpar a vossa energia, talvez cortar pessoas que são carnívoras. Ok? Está-vos a fazer uma proposta aqui, uma oferta. Pode ser uma oferta de trabalho. Ou alguém querer levar vocês a saírem. Sabem que esta pessoa é um pouco carnívoro ou carnívora. Pode morder. Uau, está aqui. Está na hora de ser corajoso ou corajosa. A tentação está aí de aceitar essa oferta. Vocês têm experienciado um crescimento a nível pessoal? Cresceram bastante. Têm aprendido lições. O poder de três. As coisas acontecerem em ciclos de três. Pode também ter sido aqui alguém que... A tentação é porque é um triângulo amoroso, touro. E vocês já... E não, vocês já cresceram. Vocês já saíram dessa fase de porem-se nessas situações. Ok? Houve aqui... Crescimento. E por isso precisam de serem fortes para não caírem na tentação. E é? Ó, a relação acabou já. Já fizeram fim a essa relação. Não segunda chance. Transformem a vossa vida. Podem estar a lidar com o signo do escorpião. Ok? Digam... Digam... Abram os braços aqui para alguém novo. Abram o coração. Vem aí a chave do vosso coração. Conhecerem a pessoa certa. É por isso que precisam fazer essa limpeza. Se não fizerem a limpeza do passado, não vão conhecer ninguém certo para vocês que é... E não. Obviamente, para quem não está com alguém que é bom. Que esta oferta de tentação é alguém que... Vocês se sentem arriscado. Pode haver um triângulo amoroso. Ou... Se já tiveram aí... A relação acabou. E não. Já devia estar no passado esta relação. Vem aqui beijos. Beijarem aqui alguém. Que vos vai dar afeto. Está na hora de serem corajosos. De beijarem aqui alguém. De... De se apaixonarem. Com o beijo desta pessoa. Eu vejo que para alguns de vocês isso é a tentação. Porque vocês já sabem. O beijo desta pessoa vos domina completamente. Apaixonam-se. Para alguns... Há aqui uma terceira pessoa. A cobra. O poder das três é a cobra. Triângulo amoroso. A outra mulher. A outra homem. Competição. Inimiga. Inimigo. Malicioso. Pode ser amigas também. Especialmente se há um grupo de três amigas. Uma delas é... Ou elas são venenosas. Mas como eu estava a dizer. Esta pessoa é uma tentação para vocês. E o beijo é... Um problema. Agora tem aqui... Uma pessoa nova. Mas ainda estão... Há alguém aqui do passado ainda a vespiar. A stalkear. Olhar as vossas fotos. Mas ou vocês ainda estão chateados. Ou são vocês com saudades desta pessoa. Esta pessoa ainda não quer falar com vocês. Por isso o passado aqui está difícil. Está difícil. Mas temos aqui um potencial novo. Se vocês... Ah... Well... São vocês que não querem falar com o vosso ex. E foram... E não. Este ex nem foi... Com estes inimigos pode ter sido inimigos a terem influenciado vocês. A acabarem a relação. A ter a ver de fofoca. Se foi esse tipo de situação. Aqui poder dar uma chance a essa pessoa. Agora se há alguém que obviamente... E não. Vocês já sabem que há... Outra ou outro. Está aqui uma pessoa nova. Acender obstáculos. Nova fase. Preparar para a união com alguém. Que... Esta pessoa vocês vão... Vai vos dar super afeto. Ok? Vocês adoram afeto. Não é? Todos... Adoram... Ah... São meigos vocês. Vocês. E vai trazer esse melhor de vocês. Não é? Essa meiguice vossa. De mostrarem o vosso afeto. Gêmeos de Libra Aquário. Há comunicação com alguém pelo trabalho. Ok? Ou... Há aqui um esforço, um empenho. Prepararem-se para terem aquela conversa. Aquela conversa séria. Um com o outro. No passado havia duas opções. Havia também essa situação. Fico ou vou. Fico com esta pessoa ou vou com alguém novo. Vou à procura de alguém novo. Ou era a pessoa que estava... E não? Havia aqui um triângulo amoroso. No futuro próximo... Ok. O triângulo vai acabar. Porque alguém aqui está... A mandar a escolha que tinha. Está a mandar fora. Ok? Para alguns de vocês. Esta pessoa... Mesmo vocês depois de terem acabado e não quererem a segunda chance. Ou a pessoa não quer a segunda chance com vocês. Ainda há uma... Ainda há oportunidade. Ainda há esperança. E é mesmo que há aqui muita mágoa ainda. Cavaleiro de Douros. Touro Virgem Capricórnio. A energia de Terra. Que é a vossa. Levarem as coisas devagar. Ok? Tem vitória. Na fundação. Isto também é a carta de... Sentirem-se... E não? Que ganharam aos vossos inimigos. Vitória sobre os vossos inimigos, Touro. Ou inimiga. Se havia outra pessoa ou inimigo. Havia uma terceira pessoa. Vocês ganharam. Vão ganhar. Ou ainda vão ganhar, não é? Para alguns de vocês ainda vão. Nove de Copas revertido. Hum. Vocês veem-se aqui. Como não sabem. Aquilo... Se esta pessoa ainda vos vai dar... A nível emocional. Se vos vai dar... Felicidade. Ou não. É por isso que estão a levar as coisas devagar. Também alguns de vocês ainda não sabem bem o que é que querem. O as de ouro no exterior. Mais energia de terra. É um novo início. Mais estável. Por isso... Definitivamente. Há aqui um as. Ou uma as vossa. Que... Quer algo mais sério com vocês. E escolheu vocês. Ok? Escolheu vocês. Tem aqui na... Na vossa carreira. Um de vocês tem uma nova oportunidade. Tem a promoção. Vocês estão a ser... Reconhecidos no vosso trabalho. Está estável. E vai haver aqui dinheiro a vir. A entrar no vosso banco. Uma quantidade de dinheiro. Daqui a umas... Duas semanas. No máximo. Uma quantidade... Uma quantidade grande. De dinheiro. Vai-vos trazer esta estabilidade. Ok? Ou é a promoção que vocês vão receber. Que daqui para a frente vai-vos dar mais... E não... Mais segurança. Conclusão. Toro. Ah! Novo início na vossa carreira. Mas isto é aqui a oferta... De alguém que quer-vos levar a tomar um café. A sair... A ir ao parque com vocês. Ao café. Ao ar livre. Uma mensagem. Vejo que vocês estão a mandar essa mensagem aqui. Ou responder de volta. A esta pessoa que... Estavam zangados com... Ou... Estava zangado com vocês. Dois diores. Repertidos. Toro. Yeah. Deixar de estar de pé atrás. Alguém ser mais generoso com vocês. Signo da Libra. Justiça. É... Uau! Justiça é vossa. Equilíbrio. A ser restaurado. Na vossa... Na vossa vida. E... Aqui... A rainha das espadas. Vocês não estão a brincar. Com ninguém. Estão muito sérios. E a justiça aqui. Algo legal. A ir a vosso favor. Vocês já gastaram até bastante dinheiro. Com esta situação. Mas vai sair a vosso favor. Agora... Tem que ser bastante aqui... Independência. Serem assertivos na maneira que vocês comunicam. E a verdade está aqui. Não... Vocês... Não vão guardar nada em segredo. Vão falar a verdade toda aqui. Aquilo que esta pessoa precisa de ouvir. Há um divórcio. É uma separação. Ok? Finalmente, se era um triângulo amoroso, o divórcio vai sair. Esta pessoa separou. Se está a deixar... Vocês ou a terceira pessoa. Mas eu vejo... Ou vocês estão a deixar aqui alguém porque havia um triângulo amoroso. A separação está a sair. Seja lá... Vocês a deixarem alguém ou... Onde havia um triângulo amoroso, há aqui alguém a divorciar-se. As escolhas aqui... E o as de espadas. Alguém que mentiu, mentiu, mentiu. Tinha várias escolhas. Eu vejo que vai... Vai-vos custar acreditar nesta pessoa de novo. Se é alguém que quer reconciliação. Um para três. E o mágico. Temos aqui gêmeos. Ares. Touro. Libra. Isso podem ser vocês aqui. A não de se deixarem enganar. Mas há aqui alguém bastante mulherengo. Com várias mulheres. E vocês vão... Vão dizer aquilo que estão a sentir. Vão dizer aquilo que é verdade. E querem só a verdade desta pessoa. E vão ouvir a verdade. Ok? Eu vejo que para alguns de vocês ainda... Há esta energia de... Sentirem-se que há outra pessoa. Não acreditarem. Mas... Ou ainda estarem zangados. Alguém aqui ainda está zangado. Gêmeos de Libra Aquária. De novo. Ou signo de terra. Seja lá quem for. Ainda está zangado com vocês. Por causa de dinheiro. Algo legal. Ou de uma separação. Alguém do vosso passado. Virgem. Seis de Copas. Alguém que está a pensar em vocês. Mas ainda está zangado com vocês. Há aqui um novo início estável. Tempo dirá. Ok? Mas há bastante potencial aqui de reconciliação. E a relação ascender para um nível mais comprometido. Ou melhor. Mais seguro. Do que antes. Do que era antes. Clarificar o seis de Paus. Isto é aqui alguém bastante atraente. Não é? Na fundação. Tem alguém atraente. Tem alguém que... Não pensa muito antes de falar. Mas está aqui a vir com uma... Com uma velocidade em vossa direção. A pessoa pode conduzir muito rápido. E não com bastante... Conduz... Como é que se diz? Um speed. Muito speed. Tem o pé pesado. No acelerador. Receberem uma notícia aqui de vitória. Que alguém está só. Ok? Que alguém aqui... Ou esta pessoa vira em direção a vocês. Porque vê vocês solteiros de momento. Ou está solteiro de momento. Mas há aqui também essa notícia de abundância financeira. A promoção. Vocês conseguirem fazer... A viverem uma vida de luxo. Uma vida abundante. Com esta vitória que está a vir para vocês. Para alguns de vocês a vitória é... Ou foram vocês que se separaram. Ou esta pessoa deixou a terceira pessoa. Então vem com um speed em vossa direção. Clarificar aqui quem é que é bom para touro. Tem aqui o 2 de ouro. Vocês, como eu vos disse, podem ter duas opções aqui. Estarem indecisos entre o passado. E... Welcoming é... Dizer bem-vindo ao novo amor. Ainda não fizeram alguém bem-vindo na vossa vida. Se é uma pessoa mais recente. Por causa do passado. É... Por cá é essa indecisão. 5 de copas. Deixar de chorar pelo leite derramado. Esse sentimento de falta. Vocês não vão ter mais. Porque... Até vão ter mais do que uma opção. Daqui para a frente. E... Em termos de dinheiro. Para alguns vocês estavam sempre... A tentar equilibrar as vossas finanças. Vai entrar aqui uma oportunidade. Que vos vai deixar bastante estáveis. Um novo emprego. Ou dinheiro a vir. Uma grande quantia. Que vai vos trazer estabilidade. Ok? Qualificar aqui a rainha de espadas. Alguém pode vir no vosso trabalho. E comunicar com vocês. Pelo e-mail. Ou mesmo vindo a... Passar no vosso trabalho. Para alguns de vocês é essa pessoa. Passar no vosso trabalho. Agora... Isto é a vossa energia, touro. Rainha dores. Está com tudo. Está com os ouros ali. Está com as joias. Está com o dinheiro bem... Contadinho. A guardar o dinheiro. Em vez de gastar. E há aqui o vosso... Principalmente a nível... De comunicação. No vosso setor de trabalho. Vai vos trazer bastante abundância. Ou até falarem com alguém contabilista. Ou alguém que possa vos emprestar dinheiro. Seja lá um banco. Isto... O rei e a rainha de espadas são pessoas que trabalham com finanças. Com dinheiro. Ou alguém que possa... É um aconselheiro financeiro. Pode ser também um empréstimo. Ou... A justiça. Algo... Dinheiro que era justo que é para vocês. Ou governo. Está a vir. Eu vou clarificar a continuação. Que é a rainha de espadas... Rainha não. Princesa de espadas. Então um novo início nas vossas finanças. E esta mensagem aqui... A receberem e... Ou a responderem a esta pessoa. Mas antes de eu ir para a continuação. Vou tirar... Vou tirar aqui... Até o microfone caiu. Vou tirar... Das fadas. Um oráculo. Para touro. E se quiserem ver a continuação. Está tudo abaixo na descrição do vídeo. E nos comentários também. Têm que se tornar membros. No meu perfil. Tem o botão para se tornarem membros. Inscrevam-se no canal. E... Se quiserem se tornar membros. Podem ver... As leituras... Durante o mês todo. De continuação. De todos os signos. Ok? E depois renovam outra vez. Se quiserem. Todos os meses podem renovar. Se quiserem. Ok. Outono. Agora. Estamos no outono. As coisas... Eu vou me guiar pela Europa. Onde eu estou. No outono vai... A abundância vai aparecer. Para vocês. Vai ser maravilhoso. Cheio de abundância. No outono. Casamento. As fadas. Estavam-vos a dar aqui. Celebração de casamento. Por isso. Há aqui alguém que vai voltar. Para se casar com vocês. Libra tinha isto. Ok. Um eixo. A um casamento. Que até a pessoa tem bastante dinheiro. Um bom partido. Ok. Há aqui o aniversário de um filho. Alguns de vocês têm um filho aniversário a chegar. Que traz a resposta aqui. Àquilo que vocês têm... Ou querem perguntar. Querem saber. É à volta do aniversário do vosso filho. Que vai acontecer estas coisas. Ok? Quem é que vocês precisam de perdoar? Precisam de pensar? Em quem precisam de perdoar? Pode ser o pai do vosso filho também. Está aqui viagem. Mudança. Viajar. Vai ser positivo. Ok? Alguns de vocês vão se... Vão encontrar o vosso parceiro numa viagem aqui. Num sítio distante de onde vocês moram. Ou até vão se casar. E isto é a vossa lua de mel. Ok? O outono. Pode trazer aqui um pedido de casamento. Um pedido de compromisso. E vocês tirarem aqui um... Nem que seja um final de semana. Para estarem juntos. Viajarem. Aqui essa nova oportunidade para vocês. Pode ser à volta deste aniversário. De um filho. Um filho. Está aqui o outono. Para alguns de vocês pode ser o outono do Brasil. Que é... É o quê? O outono é... Abril, não é? O vosso outono é em Abril. Para alguns de vocês estão-me a dizer que pode ser em Abril só isto. E não. Porque há aqui muita coisa a acontecer. Casamento. Ter que perdoar esta pessoa. Por isso pode... Alguns de vocês isto se arrastar até Abril. Mas esta situação está de momento aqui a ascender. E vocês também a prepararem-se para esta união. Uma nova fase. Aprenderem. A nova fase para vocês. E aprenderam a ascender é elevação. Porque estão a aprender... Precisa-se de haver... E não. Precisamos de cometer erros para aprendermos com os erros. Então é isso que vocês estão a experienciar. A ascenderem. A aprenderem com os vossos erros. Nada é perfeito. E as relações não são perfeitas. Por acaso pensava que no princípio parecia a energia de não nunca mais por causa desta... Alguns de vocês porque é a vossa energia ou da pessoa que nunca mais diz não, não, não mais segunda chance. Mas vai mudar de ideias. Ou vocês vão mudar de ideias. Porque vão ver que a pessoa mudou, que quer dar algo mais estável a vocês, ok? E há uma porcentagem vossa que é... Alguma porcentagem aqui que é um amor novo com a princesa, principalmente. A princesa são novos inícios. E pode ser que vocês conhecem alguém novo no vosso trabalho. E as coisas vão ascender para vocês, ok? Uma nova fase. E prepararem-se para a união com alguém especial que é novo. Ok? Só que irá haver competição, principalmente entre mulheres. Por isso, tenham atenção às mulheres. Principalmente mulheres de ar. Gêmeos Libra Aquário. Ok? Vou continuar então. Vejo-vos lá. Se não, vejo-vos no próximo... Próxima semana, mais ou menos. Já devem estar as de novembro a sair. No final do mês. Está bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.